O que é isso aí? Isso aí, valeu cara, obrigado. Boa sorte. Já para entrar agora? Bora, bora. O que é isso? 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 Eu tenho o que é isso? O que é isso? O que é isso? Assalto ao bando central, nas tovelas Favoreta e Ribeirão do Tempo, do seriado Maiação, durante seis anos trabalhou no elenco principal dos trabalhões. Convido o ator João Florencio, do Rio de Janeiro. O diretor da TV Agressi, venha logo em Anselmo de Valparreiro.